Música Advertência. Esse vídeo expressa a opinião do autor, e apresenta propostas alternativas para o estudo do cosmos, ainda não reconhecida oficialmente pela ciência. Diferentemente da postura clássica defendida pelos astrônomos, imagens do universo analisa a influência do observador, sobre a interpretação da realidade física. Essa visão é respaldada pela interpretação de Copenhague, segundo a qual a realidade quântica somente existe enquanto alguém a estiver observando. Música De acordo com a visão alternativa, exposta em inúmeros vídeos de imagens do universo, poderíamos extrair o seguinte postulado. Música Vemos o universo se expandindo continuamente no nosso passado, porque ele estaria se contraindo em tempo real. Música Calma! Vamos explicar, em detalhes, esse pensamento maluco. Música Sabemos que na nossa realidade física, o espaço deveria se mostrar sempre encurvado, pois, se ele se tornasse plano, deixaria de haver uma incerteza na posição ou na velocidade das fontes de luz distantes, como é o caso das estrelas. Ou até mesmo das fontes próximas, como seria o caso dos elétrons. Música A curvatura do espaço está indexada ao tempo, conforme se nota no modelo de cone de luz futuro de um evento. Ao utilizarmos a luz e não o espaço, para definirmos o tempo que nos separaria de uma estrela distante, a existência ou não de um universo estático, passaria a estar condicionada ao nosso ponto de vista. Música É que, para interagirmos com o universo, dependemos do tempo e da nossa memória. Você somente alcançaria o universo estático diretamente, se dispusesse de alguma outra forma de inteligência, que não dependesse do tempo. Música Quando os físicos falam da gravidade, eles costumam postular que o espaço seria elástico, atuando à semelhança de uma mola. Assim, imaginemos dois corpos com massa, sendo que um deles estivesse infinitamente distanciado do outro. Música Nesta situação, a mola do espaço que os separa estaria na sua posição de repouso, onde não haveria forças atuando. Na medida em que a distância entre esses dois corpos fosse diminuindo, a mola, antes em repouso no infinito, teria entrado na sua fase de contração. Música Uma característica marcante dessa fase, seria a aceleração contínua e o decréscimo constante da energia potencial elástica. Como se nota, nesta avaliação da ciência, não se poderia contar com a existência de uma fase de esticamento da mola do espaço, pois, ao contrário da sua fase de contração, ela seria seguida de um aumento contínuo da energia potencial. Música Não é isso que se observa na prática. De qualquer modo, se o espaço estivesse se curvando na fase expansionária, com aumento da energia potencial, na fase de contração ele deveria estar perdendo curvatura, com decréscimo dessa energia. Música Ou seja, a mola do espaço se contrairia, em tempo real, porque o espaço estaria tendendo para a planitude no infinito. Música Em determinado momento, as forças deixariam de atuar sobre a mola, pois ela entraria em repouso. Música É difícil, para qualquer um, aceitar que a contração do espaço deveria resultar de uma diminuição da sua curvatura, e não do seu aumento. Música Isso é o mesmo que dizer que as galáxias parecem estar se afastando entre si, cada vez mais rápido, porque o espaço estaria se contraindo no presente, e não se expandindo. Música Para justificar esse pensamento, teríamos que olhar para o espaço-tempo pelo lado de fora, o que é impossível. Arrisco a fazer estas colocações, porque há algo no conjunto do universo, que ainda não entendemos. Música Por exemplo, para justificar o pensamento de que o universo estaria atualmente em expansão, mesmo na evidente presença de uma queda constante da energia potencial elástica, os astrônomos imaginam que uma força misteriosa estaria predominando sobre a gravidade. Música Como até hoje não se conseguiu medir essa força, nem encontrar respaldo científico para sua existência, devemos concluir que falta um tijolo na teoria expansionária. Se a ciência pode abstrair sobre a existência da matéria e da energia escura, como sendo propulsoras da expansão, por que o leigo não poderia abstrair sobre a existência de um lado de fora do espaço-tempo? Música Isso se tornaria perfeitamente aceitável, se lembrássemos de que o conceito de lados para o espaço-tempo, dependeria de quem observasse. Atribuir lados de dentro ou de fora para o universo, seria uma forma de ilusão, que não existiria fora da nossa avaliação subjetiva. Música Mas, para nós, isso parece ser real. Os astrônomos sustentam que o universo só poderia contar com o lado de dentro, porque seríamos partes integrantes do movimento expansionário, que teria se estabelecido depois do Big Bang. Mas, segundo a Van Filosofia, a existência de um lado de dentro pressupõe, necessariamente, a existência de um lado de fora. Música Quando se supõe que o próprio espaço pudesse gerar inércia sem depender da influência direta das massas, estaríamos colocando, esse espaço, do lado de fora do tempo. Música Neste caso, ele não poderia ser alcançado pela nossa memória, tornando-se uma entidade fantasma. Seria algo semelhante ao que acontece com a força centrífuga e com a antigravidade, que são consideradas fictícias pela ciência. Música Vamos considerar, apenas como hipótese, que fosse possível, deixar o espaço do lado de fora do contínuo, que ele formaria com o tempo. Nestas condições, o espaço atuaria como pano de fundo para os eventos cosmológicos, e poderíamos explicar algumas incongruências da nossa avaliação atual. Música A primeira delas, é que o espaço não nos poderia comunicar, de forma direta, nenhum evento em que se envolvesse. Para isso, ele dependeria de um mensageiro. Essa ruptura transitória da ligação entre o espaço e o tempo, explicaria por que você não poderia ver a morte do Sol diretamente, ou precisaria esperar por oito minutos. O espaço estaria se curvando negativamente, e as informações sobre a morte do Sol estariam sendo retidas no processo. Se o espaço estivesse sempre se esticando, pelo lado de fora do que se observa diretamente no céu noturno, poderíamos compreender por que a gravidade seria uma força de natureza secundária, ou de restauração. Música O espaço parece se contrair, aqui dentro, sem que a causa da sua contração possa ser medida na prática, porque teria se esticado num momento anterior. Como a energia potencial deveria aumentar com o esticamento do espaço, compreende-se por que ela deveria diminuir, se acompanhasse a sua contração. Assim, a gravidade seria compatível com a queda relativa da energia potencial do lado de fora, e com a presença de aceleração constante do lado de dentro. Música É como se no interior do espaço-tempo, estivéssemos vendo uma tira de borracha, relaxando continuamente, após ter sido esticada num momento anterior. Ela estaria relaxando, mas não se contraindo. Música Digo que a queda da energia potencial seria relativa no espaço-tempo, porque, se o espaço se esticasse menos do seu lado de fora, quem observasse a partir do centro do universo, interpretaria o evento do relaxamento do espaço, como sendo um movimento de contração. Música Quer dizer, o espaço estaria perdendo parte da sua curvatura aqui dentro, na presença da gravidade e da aceleração relativa. Música O esticamento, ou a expansão continua do espaço, pelo lado de fora, também estaria de acordo com uma evidência reconhecida pela ciência. É o achado de que a vida inteligente não poderia ter surgido na fase de contração do universo, devido ao problema da entropia. Música O aumento da desordem somente encontraria respaldo na fase inflacionária. Em outras palavras, a vida inteligente teria sido incubada em algum lugar fora do espaço-tempo, onde haveria o predomínio da energia potencial elástica sobre a energia cinética. Música Essa inteligência, no entanto, teria que abandonar aquele lugar, para poder vê-lo com atraso e em movimento contínuo. Esse abandono não precisaria ser físico. Música Por ter passado a depender do mensageiro do espaço, para poder interagir com a realidade com atraso, o observador teria passado, também, a depender da sua memória. Foi quando surgiu o tempo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL